Música Setembro Amarelo, Projeto Ouvir Seu Grito Devacional de hoje, Cebolas e Tempestades, texto bíblico João 11, 35 A Devacional de hoje foi escrita pelo Lucas Machado, que é parte do projeto e é também aluno de psicologia E o Lucas escreve assim, a C.S. Lewis no livro O Problema do Sofrimento, fala que existem dois tipos de sofrimentos Os que são consequências da queda, vazio, o luto, a melancolia e os que são inerentes à criação, sentido física, por exemplo Para você entender melhor, o Lucas então sugere a ideia de que Adão, por exemplo, tivesse que cortar cebolas E ele diz, ele teria que chorar ao cortar cebolas porque a sua natureza, o seu organismo foi feito para que Ao contato dos olhos com o ácido expelido pela cebola, as lágrimas lubrificam os seus olhos para proteção Mas por outro lado, há sofrimentos que são consequências da queda e esses sofrimentos parecem muitas vezes ser maiores do que aquilo que podemos suportar Por exemplo, a dor da saudade, a dor do vazio da alma ou a dor da perda de alguém O texto da Devocional de hoje mostra Jesus chorando quando vai à casa de Marta e Maria E elas haviam pedido a ele para ir lá por causa da morte do irmão Lázaro O choro de Jesus era naturalmente por ver a incredulidade daquele povo, mas também era empatia Era Jesus vendo o sofrimento daquelas duas irmãs que haviam perdido o irmão e não compreendiam ainda a ação de Deus Que o traria de volta pela ressurreição Nós precisamos entender que o choro, a dor, o sofrimento é parte da nossa natureza humana E quando nós vemos que Cristo chorou, que ele foi empático com aquelas irmãs Então a gente pode ficar mais tranquilo no sentido de que se o meu Senhor chorou Se o meu Senhor participou das dores e sofrimentos daquela família Ele participa comigo também hoje das minhas dores, dos meus sofrimentos Daquilo que acomete a minha alma O choro de Jesus me traz a memória de que eu tenho um Deus Que se faz homem e desce até mim para ser igual a mim Para compreender as minhas dores e sofrimentos e me socorrer Eu não estou só Como Marta e Maria não estavam só O Senhor estava ali com eles, com elas Ele está comigo e com você Na sua dor, no seu sofrimento, na sua perda Jesus está com você E ele é empático A sua dor, ao seu sofrimento Confie nele Põe a sua vida na mão dele Ele é Deus presente Perto Não distante Deus abençoe você Deus abençoe a sua família 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 Deus abençoe a sua família